Olá pessoal, hello folks, vamos fazer o chamate gelado tostado com erva mate Paraná Let's do the iced mate, roasted mate with mate Paraná, roasted erva mate Paraná Então vamos lá, é fácil, cara, vamos fazer com cold brew, né, ou infusão a frio Let's do it in cold brew Três colheres pra cada litro So, three spoons for a liter, ok? So, então eu tô fazendo pra dois litros, I'm going for two liters, so six spoons Here we go, and of course, you can do without ice, but, é, você pode fazer sem o açúcar Mas faça com açúcar, principalmente pro pessoal, vai atender restaurantes, bufes, etc, tá, então São três colheres de açúcar também pra cada litro Mesma proporção de mate pro açúcar, você vai colocar aqui, tá bom? A gente colocou três Três De sem proporção, ok? E daí você joga o água, tá bom? Você dá uma mexida Se você quiser adicionar menos açúcar, fica até a tua vontade, tá? You can add less sugar if you want, you can put honey or other stuff Você pode adicionar menos açúcar, colocar mel, limão, pode fazer do jeito, pêssego, manacujá, hortelã, né? Aí você pode fazer do jeito que você achar melhor Mas você vai fazer o gelado, tá? Então você só molha as folhas aqui em cima E aí você vai tampar e depois deixar na geladeira por uma hora, a infusão tá pronta, tá? Uma hora, duas horas, se quiser fazer no final do teu dia, deixar na geladeira, no teu estabelecimento E no outro dia tirar e passar na peneira, você faz Então eu vou esperar um pouco no vídeo aqui e daqui a pouco eu faço Vou esperar uma olhinha, deixar na geladeira e daqui a pouco eu faço a mudança de peneira Bom pessoal, vamos continuar então aqui, ó Duas horas na geladeira Mate Geladinho tá pronto, infusão a frio Pega uma outra jarra Peneira Malgo desse tipo E vamos lá A gente tem aquelas embalagens já de 4 litros também Depende do teu negócio Pode fazer maior, né? Então tá aqui, ó Na verdade mais de 2 litros de mate, né? Então a gente tem mais de 2 litros de mate gelado Tá aqui Então já tá gelado Vamos bater no... E tá pronto pra ser servido, né? Então você pode servir direto num copo Ou se você achar, depende do lugar ou conforme é teu negócio Você pode colocar em uma coqueteleira Fechar Fechar Bater Se quiser colocar... Bom, vamos fazer daqui a pouco Um famoso mate batido, né? Você pode, se quiser usar um xarope Pra dar um sabor Tem vários, né? Inclusive já adoça também Você preferiu fazer o mate sem açúcar E a doze pra colocar com xarope doce Ou pode usar uma fruta normal Como eu falei, laranja, limão, pêssego, abacaxi, hortelã Anis Aí vai do teu local Como você prefere fazer Beleza? Valeu Viva mate